Estou seguindo a Jesus Cristo Neste caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Desde Bracadinho estamos mais em tudo missionário ausente na campanha Fora do País Mas volta, deixa eu lembrar, desse dia 22 Por exemplo, nós vamos ter no domingo Um domingo muito especial O missionário vai estar em 3 cultos Né? Desses cultos ele vai estar em 3, 7, 9 e 11 Ele vai para, eu continuo 14, 16 e 18 Dia 22 ele está em Belo Horizonte Às 18 horas, numa grande reunião Na Avenida 12 Andrada Às 1005 E no dia 23 Ele continua lá às 9 e 13 horas E Deus abençoando Eu queria abrir o coração Já entrar na palavra de Deus Na primeira carta de João Nós estamos agora em vários idiomas Olha como é que o pastor Jaime está falando Uma porção de idiomas agora Inglês, espanhol, francês, o quemer, né? Urdu, árabe, romeno, goreano, italiano e indonésio São 10 idiomas Como é que eu estou um policlota mesmo, né? Vamos lá então agora Primeira de João, capítulo 4, versículo 4 Primeira de João 4, 4 Filhinhos, sois de Deus E já os tem desvencido Porque maior é o que está em vós Do que o que está no mundo E às vezes nós esquecemos disso E quando nos deparamos com uma dificuldade Com uma impossibilidade Com uns assim Um caso difícil Nós esquecemos que ele é Deus Deixamos o desespero tomar conta Questionamos por quê Por que que está acontecendo Por que que está acontecendo Mas ele é Deus Ele está dizendo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Aí nós temos lá no Antigo Testamento No segundo livro de Crônicas Capítulo 29 Primeiro eu vou falar do 29 Para entender quem era esse homem O segredo do sucesso está aqui Segundo livro de Crônicas Capítulo 29 Ezequias, rei de Judá Tinha Ezequias 25 anos de idade Quando começou a reinar E reinou 29 anos em Jerusalém E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias Fez o que era reto aos olhos do Senhor Conforme tudo quanto fizera Davi seu pai Ele no ano primeiro do seu reinado No mês primeiro Abriu as portas da casa do Senhor E as reparou Nós temos que fazer isso Você quer caminhar com Deus? Daqui a pouco eu vou falar mais Que é sobre a santidade Que é um estudo que estamos dando Mas eu vou dar na segunda parte Mas deixa eu entrar agora Você tem que começar a tirar Tudo aquilo Entenda bem Que não está de acordo com a palavra Abra as portas Note que está no plural Quer dizer, abra as portas Não deixe nenhum setor da sua vida Escondido diante dos olhos de Deus Porque verdadeiramente Diante de Deus não tem nada oculto Nossos sentimentos Nossas emoções Nossos desejos Nada está escondido Nossas práticas Então o que temos que fazer? Ele vai continuar explicando para nós aqui No 4 Ele diz No versículo 4 E trouxe os sacerdotes E os levitas E os ajuntou na praça oriental E disse-lhes Ouvi-me, ó levitas Santificai-vos agora Isso que nós vamos falar depois mais Santificai-vos agora Não é para depois não É agora E santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais E tirai do santuário a imundícia Então nós temos que abrir as portas Abrir as portas Não deixar nada escondido diante de Deus E tirar tudo que é errado Deus, eu quero andar contigo Apesar de tudo isso Aí se você continuar lendo No versículos 30 e 31 Capítulos 30 e 31 Olha o que você vai ver aqui Ele ensinando o povo a amar a Deus A servir a Deus Apesar de tudo isso Olha o que acontece no 32 Depois dessas coisas E dessa fidelidade Veio Sennacherib Rei da Síria E entrou em Judá E acampou-se contra as cidades fortes E intentou separá-las para si A luta veio Durante anos eu digo o seguinte Fidelidade não traz imunidade Você pode ser muito de Deus Mas a luta pode surgir O próprio Senhor disse Eu tenho vos dito isso Para que em mim tenhais paz No mundo Tereis aflições Quer dizer, quando vem a aflição Nós não temos que murmurar Não temos que questionar Deus por quê? Por quê? Deus está conosco Aí o que ele fez Vendo, pois, Ezequias Que Sennacherib vinha E que o seu rosto Era de guerra contra Jerusalém Teve conselho com seus príncipes E os seus varões Para que se tapassem As fontes das águas Que havia fora da cidade E eles o ajudaram Quando você está numa luta Você não deixa brecha Não deixa nada Nada atrapalhar você Não deixa Às vezes a pessoa deixa É uma mágoa que você tem Um ódio Alguma coisa Isso é uma brecha Assim muito povo Se ajuntou E tapou todas as fontes Como também o ribeiro Que se estendia Pelo meio da terra E disseram Por que viriam os reis da Síria E achariam tantas águas Ele se fortificou E edificou todo o muro quebrado Até as torres E levantou outro muro Para fora E fortificou a Milo Na cidade de Davi Milo é torre E fez armas e escudos Em abundância Atenção E pôs os oficiais de guerra Sobre o povo E ajuntou-os a ser Na praça da porta Da cidade E falou-lhes ao coração Ao coração Dizendo Esforçai-vos E tem de bom ânimo Não temais Nem vos espanteis Por causa do rei da Síria Nem por causa De toda a multidão Que está com ele Por que? Há um maior Conosco Do que com ele É essa convicção Que eu tenho que ter Guardar comigo No meu coração Quando surgir O que é uma adversidade Quando surgiu uma luta Quando surgiu uma guerra Eu tenho que lembrar Que ele está comigo Então não importa Se é uma doença incurável Se é, entenda bem Um opositor muito forte Que tem um grande poder político Ou um grande poder econômico Ou tem uma influência no local Sei lá Ou é envolvido com bruxaria Com o cutismo Com essas coisas pesadas Ou até dar risada Verdade O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a convicção De que ele está comigo Como é que eu consigo isso? Pastor Jair Vamos para Esse é bem conhecido Salmo 119 Versículo 11 Salmo 119 Versículo 11 E diz assim 119 11 Escondi a tua palavra No meu coração Para eu não pecar Contra a ti Você tem que esconder A palavra de Deus No seu coração A palavra de Deus Ela é muito forte para nós Ela é o próprio Deus conosco Eu vou aqui entrar No entendimento Que vai lhe ajudar bastante Depois de Salmos Em Provérbios Eclesiastes Cantares Vem Isaías O capítulo é o 55 Versículos 8 e 9 O 55 É o capítulo 8 É o versículo Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Meus caminhos Onde estão os pensamentos De Deus Pastor Jaime Aqui Onde estão os caminhos Do Senhor Aqui E ele diz Porque assim como os céus São mais altos Do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos Do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos Do que os vossos pensamentos Eu estava ouvindo Um homem de Deus falar Dando uma mensagem E ele disse Que quando ele era garoto O pai dele Trabalhava com caqui Eu nem conhecia Esse tipo de caqui Para mim caqui é um só Tem a vez um estrela Um pouquinho Mas tudo é docinho Mas diz que tinha Um caqui selvagem Aí ele fazia o que? O pai dele fazia enxerto Cortava lá no talo No ramo E colocava Ele explicou Toda a técnica Que tinha que colocar Ele tinha que colocar O caqui doméstico O caqui docinho Aí ele colocava Para dar aquele gosto Mas o que tem a ver Conosco? Nós temos que colocar A palavra de Deus Dentro de nós Os pensamentos De Deus Dentro de nós Trocar os nossos pensamentos Que os nossos pensamentos São de dúvida Nossos pensamentos São de incerteza São de insegurança E trocar Pelos pensamentos Do seu como? Pegar aquelas palavras Que você acabou De ouvir agora Primeira de João 4,4 Maior é o que está Em mim É do que aquele Que está no mundo É pegar aquilo Que Paulo disse Se Deus É por nós Quem será Contra nós Porque essa palavra Ela virá A tona Ela virá A baila Quando você enfrentar Uma adversidade Você vai fazer Um confronto Entre os fatos E a palavra É um câncer Mas ele é maior Você guarda isso Dentro de você São o pensamento É o pensamento De Deus Quando Deus Chamou Josué Nós conhecemos Bem a história Deus disse para Josué Josué Você tem que aprender A meditar Josué 1,8 Deixa eu ler com você Que fica mais fácil Josué 1,8 Eu leio direto com você Não se aparte da tua boca O livro desta lei Antes medita nele Dia e noite Para que tenhas cuidado De fazer Conforme tudo Quanto nele Está escrito Por que? Então Farás prosperar O teu caminho E Então Prudentemente Te conduzirás Ele tinha que aprender O que? Falar Pensar E agir De acordo Com a palavra Como é que eu consigo? Guardando Em oração Sempre que você Ouviu uma mensagem Que te chama a atenção Que te salta os olhos Ore e fale Deus Eu quero essa palavra Comigo Deus Eu quero guardar Essa palavra No meu coração Essa palavra É Deus com você Escute isso A palavra de Deus É Emmanuel Um dia ela se fez Carne e habitou Entre nós A palavra de Deus É Deus comigo A palavra de Deus É Deus com você Quando você ouve A palavra de Deus Então guarde ela Com você No seu coração No dia da adversidade Você não vai entrar Em desespero Nós temos que andar Tão com Deus Que eu digo Que se aparecer o bicho O diabo De chifre Com um garfo na mão Você sai daqui Ô derrotado Mas tem gente Que já vê um vulto E já fica todo arrepiado Às vezes até Uma ilusão de ótica Que passa alguma coisa Assim A pessoa já se assusta Tem cristão Que esquece até Por favor Não estou zombando Nem escarnecendo de ninguém É que o cristão evangélico Não tem esse costume Que tem o cristão católico De se benzer Por exemplo Nós não temos esse costume Mas tem o evangelho Que está tão desligado Às vezes Quando ele Deus me diz Misericórdia De tão desligado Que ele está de Deus Não irmãozinho Você tem que andar Mas é o que eu digo E aí Você tem que estar preparado Não é que você tem que Deus pode mandar o diabo Para me enfrentar Pode mandar Não, não Quando aparecer Você vai lembrar Dessa palavra sempre Qual a palavra? Maior é o que está em mim Então não tem o que temer Mas surgiu algo Aí eu vou invocar O poder dele Eu vou fazer o que ele manda Eu vou agir em nome dele Eu vou determinar E as coisas vão funcionar Guarda essa palavra Que isso aqui Eu costumo dizer É um pãozinho com manteiga Que eu estou lhe entregando Daqui a pouco vai ter mais Eu estive na Vila Alpina E Deus operou Você vê pessoas Que foram curadas De sequelas de derrame Foi ebulido Mas nessas campanhas Deus tem feito coisas maravilhosas Dá para passar diretor Por favor O teu coração guarda Os meus mandamentos Nós esquecemos Estamos na igreja Às vezes estamos lá só Somos ofendidos por alguém Aí esquecemos Que a Bíblia diz Nossa luta não é contra a carne Depois dessa palavra de fé É hora de receber Muitas bênçãos e curas No nome de Jesus Acompanhe agora Os milagres alcançados Após a oração Não, eu era o braço Não levantava Até que altura? Eu tenho Ah, não levantava de jeito nenhum Não levantava de jeito nenhum? Não, tem ressonância O que foi? Tudo Tem ressonância? Eu tenho borsite E tem dinite Borsite? Era direto chorando Mas eu confio muito Que eu assisto Isso E pela televisão E agora? Agora Levantando Levantando Até que altura você levantava? Não levantava de jeito nenhum Olha aí, pessoal Que coisa bonita Obrigado, Jesus Glória a Deus Eu tenho fibromialgia, né, pastor? Fibromialgia Fibromialgia E dor nos ossos Nos nervos Então não podia nem fazer assim E agora? E pra abaixar também Graças a Deus Abaixa aí, mulher de Deus Ó, tá indo lembrar Bota a mão no chão lá Que eu quero ver lá Nunca colocou a mão no chão Obrigado, Jesus Glória a Deus Eu tava com uma dor muito grande aqui das costas faz três vezes, mas agora em nome de Jesus você desapareceu E agora? Graças a Deus Obrigado, Jesus Eu tá Eu era bem, pastor Um dos tempos atrás Eu até vendia gelinho e tudo Eu trabalhava Agora eu posso não trabalhar E agora? Sentiu melhor? Vai, vai soltando Vai andando, vai Vai As pernas é duras Era Vai lá Olha, olha aqui A Bíblia chama a existência as coisas que não são como se já fosse Vai, como é que é seu nome? Ana de Jesus Ana é um nome lindo A minha filha chama-se Ana também E a Carolina também é minha filha Ó, ó Vai lá Só que ela tá lá na África Dá a mão aqui, Ana Tá aqui Vem andando comigo Vem andando Vem andando Vem andando Vem andando Vai lá Volta, Ana Volta Até ser dia completo Vai andando Vai, vai andando Vai que o senhor tá te fortalecendo, Ana Vai que o senhor tá te fortalecendo, Ana Hoje é dia de maravilhas aqui na Vila Alpina É só, meu Deus Ana Ana, ó Olha o pastor Jaime Ana Vai praticando Todo dia vai colocando a fé em ação Tá bom? Lembra da mulher que foi da moça que eu falei que eu faço E depois parou Tá bom? A irmã Maria nos conta o milagre recebido através da oração da fé O meu testemunho é que eu tive três AVC E fiquei paralisada do lado esquerdo, né? No ando direito Quando que aconteceu esses três AVC? O último faz quatro anos Então tem dia que eu não ando Quase tem que andar escorado no meu marido Como é que o senhor chegou aqui andando hoje? O pastor me pegou lá na rua Eu tava cá Eu vinha segurando as paredes Faz de conta que era o pastor ali Pronto Vai, imita aí Imita Eu vinha assim Nossa Pastor Tiago Solta ela agora Solta a pastora de Deus Vai Olha aí, pessoal Olha aí Dois AVC Anda, anda normal Solta o braço Solta, solta E vai andando Pode ir, pode ir Deus tá te fortalecendo Vai Glória a Deus Caminhando Olha a outra de trás ali, pessoal Olha a outra de bengala Olha a de bengala Que Jesus bonito Glória a Deus Caminhando Eu vou Deus te abençoe A irmã Jane foi dormir com dores Mas depois da oração Elas sumiram e não vão voltar nunca mais Em nome de Jesus Passou a dormir a noite Com a dor na perna direita E agora já saiu Em nome de Jesus Mas você tava mancando ou não? Tava Como é que você tava andando? Imita aqui pra gente Imita Isso Tô andando assim Quando eu cheguei Quando chegou eu tava andando Agora a mulher de Deus volta E anda agora normal Anda Olha aí, pessoal Jesus é bonito Glória a Deus Olha, tá linda Glória a Deus Aleluia Quem confia no Senhor São os montes de cião Que não se abalam e permanecem para sempre Aleluia Bendito é o nome do Senhor Para todos sempre Viram até pregador e tudo, viu? Glória a Deus É bonito Aquela mocinha que tava vendo a de vermelha ali Ela tá Para os infantis Já saiu da cadeia de obra Foi dando já os primeiros passos Esse é Deus operando Eu devia pegar o cantor hoje Eu tô Em vez de chamar o cantor Eu tô passando testemunho Pra você ver como é bonito E na mensagem Não te esqueças da minha lei Provérbios Mas eu dei essa mensagem aqui No show da fé Não te esqueças da minha lei Entenda bem Eu teu coração guardo meus mandamentos Então nós temos que aprender Não é só Dizer que Deus é mais forte É quando vem também qualquer coisa Como eu falei Uma pessoa te ofende Uma pessoa te machuca Uma pessoa fala mal de você E você vai ficar cheio de rabo Não Você lembra da palavra Na minha luta não é contra a carne e o sangue Pronto Aí você não vai pecar Não Jesus Dei misericórdia nessa pessoa Não vou brigar com ela Não vou discutir Rapaz Mas eu não entendo Porque você está na palavra de Deus É muito importante permanecer na palavra Agora nós vamos ver Recife O missionário esteve lá Foi lindo como Deus operou Saímos da Vila Alpina Vamos para Recife, Pernambuco Anoiteceu em Recife E o povo pernambucano comparece em peso Ao último culto do dia Na sede da Igreja da Graça O missionário R.R. Soares Ministra uma palavra poderosa Que muda a vida dos que creem Soa que Deus purifica É mais alvo do que aquela neve E não tem nada Sujeira alguma É só crer Ah, mas eu não sinto Não tem que sentir Você tem que crer Quando você toma a decisão E você vai enfrentar o diabo Cara a cara Sem ter medo Ele vai usar alguma coisa O velho homem fez Mas eu sou nova criatura As coisas velhas para mim passaram E tudo se tornou novo Em nome de Jesus sai E tem que sair É assim que se ora A família toda orando E buscando Não há problema Que resista Ao nome de Jesus E após a oração da fé O mal deixa Aqueles que determinam a vitória E agora? Já fez o exercício? Aí, não tem mais nada Olha aí Acabou Tirou até a sandália Aqui na hora Esse até se ajoelhou aqui Por conta de um derrame Dona Nena Chega à igreja apoiada Com grandes dificuldades Para caminhar A fala também é afetada Mas a cura É iniciada Após a oração Ele orou Não, fala a senhora Fala comigo Não, não quero ouvir ela Quero falar Ouvir a senhora Como é o seu nome? Fala Só pode falar Deus está dando a boca Agora Como é que é o nome do Salvador? Jesus Então fala Jesus Jesus Já trazia agora Qual é o seu nome? Fala Ah, é tão fácil o seu nome É tão bonito E Lá Nena Isso Está saindo Põe a muleta de lado Dá dois passos para cá agora Vai dando Ó Ó Ó Vai andando aqui Olha só Olha só Olha o milagre acontecendo aqui Vai andando Vai andando Vai andando Vai, a senhora pode A senhora pode, dona Nena Dona Nena Dona Nena, só pode Vai aqui no corredor, dona Nena Vai no corredor Se precisar E segura a senhora Não tenha medo Vai andando, dona Nena Não coloca a mão nela Só se precisar Fica um pouquinho mais atrás Para poder ninguém falar Que você está empurrando ela E segurando Vai, dona Nena Andando aí A dona Nena Foi curada Por Jesus A dona Nena Foi curada Ela vai andando sozinha Junto com a sobrinha Conversando com a nossa equipe Ela teve um AVC Ela estava no hospital Aí teve um AVC De lá para cá Ela ficou com a sequela, né Sem falar Sem movimentar O lado todo paralisado Uns três anos De falar O que ela falou O nome lá E a distância Que ela porcorreu Sem a amuleta De lá para cá Acho que é a primeira vez Né? O seu nome? Você consegue falar Seu nome de novo Para a gente? Como é seu nome? Olá Valeu a pena ter vindo? O que o senhor está usando Essa bengala? Há quanto tempo? Há muito tempo De janeiro Ainda Mas já tem muito tempo Essa cirurgia já foi embora O senhor não podia andar sem ela? Sem a bengala Então se eu põe ela nas costas Eu vou andar agora Abre o caminho para ele aqui Pode pôr ela nas costas Pode pôr, irmão Pode pôr, irmão Isso Isso Vai embora Vai embora andando agora Vai andando Aí, pessoal Não podia, mas pode Olha que coisa bonita Olha que coisa bonita Olha só Vai marchando Vai marchando Agora volta Corre que eu quero ver o senhor correr Aí, pessoal Conseguiu Ei, Jesus O senhor é demais Amém A ele toda a honra e toda a glória, né? E tem que ficar atento, pessoal Deus quer fazer mais Nós temos que nos envolver mais com ele E chegar mais perto dele Vamos voltar aqui Não existe fórmula mágica Estou dando isso aqui É Hebreus, capítulo 12, versículo 14 Não existe privilegiados Queridinhos, não A Bíblia diz Segui a paz com todos Nunca deixe raio de amargura Ódio, essas coisas entrarem, não Segui a paz com todos E a santificação Vamos lá Sem a qual Ninguém verá o senhor Não tem essa Não tem privilegiado Sem a santificação Ninguém Ninguém é ninguém Verá o senhor Nós precisamos da santificação Daqui a pouco eu vou falar pra você O segredo do senhor Jesus nos dá Aí aqui na frente Você vai ver o Pedro Como é que é a santificação? Como é que eu consigo a santificação? Segunda carta de Pedro Capítulo 1, versículo 4 Segunda de Pedro Capítulo 1, versículo 4 Pelas quais Ele nos tem dado Grandíssimas E preciosas promessas Para que por elas Fiqueis participantes Da natureza divina E havendo escapado Da corrupção Que pela concupiscência Há no mundo Pela palavra de Deus As promessas As declarações As revelações de Deus Você vai se fazendo Parte da natureza de vida De Deus A natureza divina Eu costumo dizer A palavra de Deus É Deus conosco Quando você recebe a palavra Você recebe a própria vida de Deus Eu falava Puxa, pastor Jaime Eu não entendo O meu marido Ou a minha esposa O meu filho A pessoa falou mal dele Xingou No outro dia Estava conversando com ele Eu não teria essa coragem É Porque ele está com a natureza divina Não guardou nada no coração Apesar de ter sido ofendido A família do seu marido Lhe ofendeu Família da sua esposa Lhe ofendeu Família de alguém Lhe ofendeu E você no outro dia Estava conversando Mas por que? Não é que você É sem vergonha Não É que você simplesmente Escapou de uma corrupção Que há no mundo Que a pessoa Se revolta Não, eu tenho Vergonha na cara Eu tenho sangue na veia Não Está faltando a palavra De Deus para você Porque a Bíblia diz Que a nossa luta Não é contra a carne e o sangue A Bíblia diz Que nós temos que olhar Para Jesus O autor e consumador Da fé Lá na cruz Sendo humilhado Sendo xingado Tudo O que ele falou? Pai, perdoa Porque eles não sabem O que fazem É isso que nós temos que ter Mas não é só isso Ah Ele não aceitou Aquele convite Ela não aceitou Aquele convite Por que? Porque a natureza divina Está ali Não aceitou Aquele suborno Não aceitou Aquele dinheiro Não aceitou Fechar aquele negócio Que era até uma coisa legal Legal quer dizer Dentro da lei Mas não é para o cristão Ele não aceita É que nenhum cidadão Contou lá no sul do país Ele plantava fumo Você lembra desse testemunho? E ele foi E fez aquilo E foi trabalhar Em outro ramo Deus abençoou Abriu as portas para ele Quer dizer Ele foi Simplesmente Porque Deus falou É isso que acontece Mais ainda O Pedro diz Na primeira de Pedro 3,5 3,15 Desculpa 3,5 3,15 Diz assim Antes Santificai A Cristo Como Senhor Em vosso Coração Só essa parte Que eu quero Antes Para você ter Você tem que colocar No seu coração Jesus é o Senhor Quando Daniel Entrou na Babilônia O Daniel Colocou no coração Daniel Capítulo 1 Versículo 8 O que ele colocou? Ele colocou assim E Daniel Assentou aonde? No seu coração Não se contaminar Com a porção Do manjar do rei Nem com o vinho Que ele bebia E portanto Pediu ao chefe Do zeudu Que lhe concedesse Não se contaminar É aqui É colocar no coração Jesus é meu Senhor Eu vou obedecer A palavra de Deus Lembrando que A palavra de Deus É Deus Você coloca Dentro do seu coração Eu vou Eu vou fazer isso Eu vou viver De acordo com a palavra de Deus O processo da santidade Está tremendo Pedro diz Onde que devemos ser santos Primeira de Pedro 1.15 Primeira de Pedro 1.15 Mas como é santo Aquele que vos chamou Vamos lá Sede vós Também santos Em que? Em toda a vossa maneira de viver Na maneira de olhar De pensar De desejar De querer De sentir Tudo E se qualquer emoção Qualquer sentimento Está contra a palavra Não Antes Cristo está no meu coração Como Senhor Se Ele é Senhor A Ele Eu vou obedecer Então no coração Eu santifico Ele Como Senhor Então eu não aceito aquilo Eu contei Que eu vi uma historinha Não sei até onde É verdadeira Ou é só uma ilustração Para alguma coisa E disse que o cidadão Ficou olhando os filhos Chegarem na fazenda Com muitos utensílios De outra fazenda E também Muitos Gado Gado E tudo O que foi? Nós arrematamos Compramos de uma fazenda De um homem que está falido Aí ele disse Mas por quantos Vocês compraram isso? Ah Por tanto Era praticamente Menos da metade 20, 30% Do que valia Verdadeiramente A coisa Coisa séria Ele falou Mas por que esse homem Está vendendo isso assim? Aí ele mandou Conversar com o vendedor E o homem disse A minha esposa Está com câncer Eu tenho um tratamento Muito caro Eu não tenho E eu quero salvar A vida dela Então eu vendi Porque o que me ofereceram Seus filhos me ofereceram Isso é o que eu estou precisando Eu sei que vale muito mais Mas quando é que vale mesmo? Aí tanto Ele falou Então nós vamos pagar Isso para o senhor Os filhos Mas pai O que é isso pai? Pai não existe De maneira alguma Você vai fazer isso O senhor sempre nos ensinou Que temos que levar vantagem Nos negócios Mas nunca em cima Da desgraça de alguém Quer dizer Mas como é que nós conseguimos Ter esse caráter? Olhando para a palavra de Deus Que a Bíblia diz Tem que amar o próximo Como a ti mesmo Quer dizer Só tentar Quando você tem a palavra Aí você tem essas emoções Quer dizer Você tem essas reações Você tem essas atitudes Quando você tem a palavra de Deus Com você A palavra de Deus Faz você agir assim Repito A palavra de Deus É Deus conosco Agora vamos para o Paulo Segunda aos Coríntios Capítulo 7 Segunda aos Coríntios Capítulo 7 Versículo 1 É do ser humano Segunda aos Coríntios Capítulo 7 Versículo 1 Ora Amados Pois que temos Tais promessas Essas? Quais? Essa que diz Que você é uma nova criatura Que você está morto Para o pecado Rapaz Você não aceitou Não rapaz Estou fora Estou morto Para o pecado Ah mas todo mundo aceitaria Mas o homem de Deus Não aceita A mulher de Deus Não aceita É pecado O que o Fernando Lima Canta? Pecado? Estou fora Não é verdade Mas por que? É isso aqui Que ele está dizendo para nós Olha Ora amado Que temos Purifiquemos De toda imundícia Da carne E do Espírito Da carne E daquilo Que você vê Mas tem coisa Que você não vê Eu estou citando Eliabe Era o irmão de Davi Mas é o primogênito É o filho Primogênito de Gessé Samuel saiu Com a missão E na casa de Gessé Um giro filho de Gessé Como futuro rei de Israel Tudo bem Ele entrou lá Com a que ele entrou Ele viu Eliabe Um rapaz Olha Não, não sou eu Mas Eliabe Tá Um rapaz De boa aparência De boa estatura E ele disse Claro Esse é o ungido Do Senhor O Samuel Não atente Para a sua aparência Primeiro livro de Samuel Capítulo 16 Versículo 7 E diz assim Olha Porém o Senhor disse A Samuel Não atente Para a sua aparência Nem para a altura Da sua estatura Porque eu o tenho rejeitado Porque o Senhor Não vê Como vê o homem Pois o homem vê O que está adiando os olhos Porém o Senhor olha Para o coração No coração do Eliabe Havia alguma coisa Que fazia Deus rejeitá-lo Então nós temos que nos purificar Dessas coisas Que ninguém vê O Samuel não conseguiu ver Eu não vejo O que você pensa O que você deseja O que você quer Os seus sentimentos Eu não conheço Mas Deus conhece E aí Muita gente não consegue Então pela palavra de Deus Ouvindo a palavra Guardando a palavra No meu coração Lembra da primeira parte Eu vou o que? Eu vou me santificando Tanto da carne Daquilo que todo mundo vê E do espírito Que é a coisa invisível Ninguém vê Mas Deus vê Deus vê o coração O coração não é o órgão Que bombeia o sangue Você vê que agora Por exemplo Nós tivemos aí Porque foi uma pessoa famosa Que teve uma cirurgia De um transplante cardíaco Então nós ficamos conhecendo mais Mas foi o órgão Ele continuou mesmo Sendo o mesmo Por exemplo Se ele torce para um time E o outro torce para o outro Ele continuou Ele continuou Com o mesmo time dele Só um exemplo Continuou O mesmo sentimento A mesma emoção É tudo O coração Quando fala a Bíblia O coração É o homem interior Esse homem interior Entenda bem É que nós precisamos De purificá-lo Porque ninguém vê Mas Deus vê esse homem interior Que às vezes guarda mágoa Guarda raiva Guarda medo Guarda dúvida Você tem que tirar tudo isso Como? Com a palavra de Deus É no seu espírito Que vem o medo Não Está amaldiçoado esse medo Por quê? Porque Deus não me deu O espírito de medo Está amaldiçoado esse desejo Por quê? Porque eu sou morto Para o pecado Não vou guardar nada Porque a minha luta Não é contra a carne e o sangue Aí você está Ora amados Pois que temos tais promessas Purifiquemos de toda a imundiça da carne E do espírito Aperfeiçoando a santificação No temor de Deus No respeito Aí você vai começar a santificar a sua vida Você vai ver como o Senhor é bom Como é maravilhoso E para terminar Eu citei aqui o Salmo 93 Versículo 5 Mas ainda vou citar mais uma vez Um versículo que eu já dei hoje Salmo 93 Versículo 5 Diz Muito fiéis são os teus testemunhos Vamos lá pessoal A santidade Convém a tua casa Senhor Quando? Agora sim Porque quando estamos passando por uma luta Aí nós queremos santidade Ó Senhor Eu prometo que eu não vou fazer mais isso Eu prometo que eu não vou fazer mais aquilo Mas passou aquela tempestade Você vai dizer até para você mesmo É porque eu estou crente demais Afinal de contas eu não faço mais Mas aquilo era errado O que você estava fazendo Mas por que passou a tempestade Você acha que pode voltar a fazer aquilo? Não É para sempre A Bíblia diz Ser fiel até a morte Dar-te-ei a coroa da vida Quando eu citei para você hoje Que eu ia falar algo que já falei É o Salmo 119 Eu já citei Mas eu li o 11 Eu vou ler o 9 Para você O 10 e o 11 Eu li só o 11 119 Versículos 9, 10 e 11 Como purificará o jovem O seu caminho Mas o idoso também O homem feito O homem maduro A mulher madura Como purificará o seu caminho? Como? Observando-o conforme Presta Vamos ver aqui Que é importante Observando-o O que é isso? Observe o seu caminho Se ele está conforme a palavra Conforme a tua palavra Verifique se o seu caminho Se os seus sentimentos Suas emoções A sua vida Está conforme a palavra de Deus Esses dias eu citei Muita gente diz A minha vida É um livro aberto A sua vida Tem que ser uma Bíblia Aberta Então observe Ele está dizendo Como purificará o jovem O homem A mulher A pessoa O seu caminho Observando-o O caminho que ele anda Conforme a tua palavra De todo o coração Te busquei Não me deixe desviar Dos teus mandamentos Isso aqui tem que ser Um desejo constante Deus Não me deixe desviar E de todo o coração Mas de todo o coração Eu quero andar em comunhão Com a palavra Escondi a tua palavra No meu coração Para eu não pecar Contra ti A palavra é Deus conosco Mas não é só Também É tudo É quando vem Aquele primeiro caso Uma doença E você lembra Não Para Deus não há impossível Os impossíveis aos homens São possíveis a Deus E assim por diante Aí você vence Segura essa palavra com você Guarde a palavra Que a palavra é Deus conosco Você observa Você santifica o seu caminho Santifica a sua vida Vivendo de acordo Com a palavra de Deus Espero que você tenha Escutado a mensagem Tá bom? E tenha guardado No seu coração Eu era garoto Eu ouvi um poeta Pôplo secular Falar Ninguém consegue Assobiar e chupar cana Ao mesmo tempo Já ouviu isso? Ninguém consegue É um erro que muito cristão Comete O pastor tá pregando Ele quer fazer anotações Você tá perdendo a mensagem Você tem que ficar ligado Hoje nós temos Uma facilidade tão grande Pode ir anotando Os versículos assim Mas sem querer Porque quantas vezes O pastor tá falando algo E Deus vai falar O seu coração E você perde atenção Ficando Querendo fazer as suas anotações Hoje tem a facilidade Da internet Todo esse culto Tá gravado Tá lá no Youtube Tá no Facebook Tá no Instagram Você vê quantas vezes Peraí Isso aqui eu não Eu não escutei direitinho Lembra? Quando eu estudei Já tem alguns anos Eu tinha maneira De levar um gravadorzinho Pra sala de aula Pra ser gravador O que o professor Falou mesmo aqui? Aí você voltava a fita Não é verdade? Ih, isso aqui eu não Peguei direito Eu não entendi Aí a pessoa fazia isso Tem professor que não Deixava gravar Não, é proibido Minha voz é propriedade minha Eu proíbo alguém Tudo bem Respeitamos Mas hoje você vê A pregação aqui Banda tá ali Então alguma coisa Que você queria entender Mas volta Eu vou ouvir mais uma vez Isso vai fazer você crescer E vamos orar agora Eu estou orando Hoje é um dia especial Eu quero fazer uma oração Pra você que viu O que Deus fez na Vila Alpina E muito mais lá em Recife Pastor, eu tenho um problema Nas pernas também Tenho dores tremendas Na perna Pode ser a sequela Da artrose Da artrite Pulsite Reumatismo Osteoporose Do derrame Vem aqui na frente Você que tem problema Nos braços Não consegue levantar Sem dores Você movimenta Tem dores nas pernas Dores nos braços Dores na coluna Vem aqui na frente Não tenha vergonha De receber uma oração Vem Pastor, já estou com o joelho Sem cartilagem Estou com o joelho Sem líquido Estou com o joelho Com artrose Estou com um problema Não consigo abrir Fechar a mão Não consigo levantar Estou com uma dor Do lado Eu mexo assim A coluna um pouquinho Dói Vem, não fique com vergonha Eu gostei em Carapicuíba Que eu falei Eu chamei para frente As pessoas que estavam Com algum tipo de dor E um pastor veio Eu conheço o pastor E eu vi Ele vindo Ele disse Ah, que humildade Ele veio receber a oração E ficou curado Glória a Deus Mas tem mais gente Eu acho que eu vou apontar Para vocês Você está com uma dor Na costela E não está vindo Aqui, por quê? Você está com uma dor Na coluna E não está vindo aqui Por que você não está vindo? Está com uma dor Nas cadeiras Eu falo nas cadeiras? Na bacia, não é? Você está com uma dor Aqui, vem aqui na frente Quem está com dor Na bacia aí Vem aqui na frente Você está com uma dor Tremenda Tem sequela do derrame Está com a bengala Vem com a bengala Aqui na frente Está andando com dificuldade Pode vir que te esperamos Você pode vir assim Ó E como aquele moço Depois você volta Correndo para o seu lugar Vem Mas vem na fé É mesmo Vem que Deus está operando Coisas grandes No nosso meio Não perca o tempo Da sua visitação O que eu falei Ele é a pastor Mas está precisando Vamos que fosse comigo Eu tinha que ficar aqui na frente E receber a oração também O homem estava sério Rompimento dos tendões Foi pedir oração ao missionário O senhor já contou isso na televisão Amigo Fica no meio do povo lá Que Deus vai operar Ele ficou e ficou curado Esse é o nosso Deus Amém Mais alguém? Mais alguém? Então fiquem todos de pé agora Por favor Que eu vou orar Pastor Jaime O caso é pressão alta Pode ficar no lugar Eu estou com diabetes Pode ficar no seu lugar Eu estou com uma infecção urinária Pode ficar no lugar Entenda bem A oração é para todos Mas você que está com dificuldade Nos movimentos Quando eu acabar Você faz o que você não podia fazer Você vai fazer em nome de Jesus Não posso Não podia Você está recebendo oração Fecha os olhos Por favor É para todos Você que está no lugar Quem está aqui na frente Diga assim Senhor Deus Manifeste agora O teu poder Sobre o meu corpo Porque eu creio Que pelas feridas De Jesus Eu fui sarado Eu levanto a minha voz E digo Mal Sai do meu corpo Vai embora Em o nome de Jesus Agora chama o mal pelo nome Diga Sai do meu corpo Você que está aqui ou está no lugar Você que tem depressão Depressão vai embora Isso não vai agora Manda embora Manda embora Essa infecção Essa inflamação Agora eu uno a minha fé Com a sua fé Eu levanto a minha voz Na autoridade Eu levanto a minha voz No poder que há no nome de Jesus Eu digo o mal Saia Vai embora Agora Vai embora Ou demanda pressão alta Sai agora Essa dor no peito Essa veia entupida Em nome de Jesus Sabe essa de infarto De derrame Essa pessoa que está com a veia estreita Está calcificada Uma calcificação muito forte Vai embora Desapareça Mal da visão Da audição Do coração Do aparelho digestivo Do aparelho reprodutor De onde estiver o mal E que está nos movimentos Dessas pessoas aqui na frente Eu digo Sai desse braço Sai da coluna Sai das pernas Ou artrite Artrose Bursite Reumatismo Osteoporose Tendinite Desvio da coluna Hérnia de disco Inflamação do ciático Eu exijo Bico de papagaio Sequela do AVC Sequela do deão Sequela de um tiro O mal sai Sequela do exercício Rompimento do tendão Inflamação das cartilagens Falta de líquido O mal que for Eu digo Fora Do alto da cabeça A planta dos pés Saia Em nome de Jesus Levante as mãos Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha benção Em o nome de Jesus Amém Abaixe as mãos Agora é para todos Para você aqui na frente Faça o movimento Que você não está fazendo Vai lá em nome de Jesus Faz Isso meu irmão Gostei É isso aí mesmo Vai lá Agora para todo mundo Para todo mundo Fazer aquele exercício de fé Vamos lá em cima Que nem o missionário ensina Vamos lá Todo mundo aqui Está aqui na frente Olha Olha que imagem bonita Todo mundo tomando o posse Está bem Agora na perna Lembra E vai assim Você começa só mexendo só Depois vai levantando Vai levantando Vai levantando Vai levantando Até levantar mais Isso Vai levantando Que você consegue Vai Vai em nome de Jesus Parece que Academia de Cristo Vai para um lado Vai para o outro Vamos lá Você também Fica aí Você vai ver Que seu fígado está sendo curado Agora Vai Para frente Para trás Vai Quem pode dizer Passou Já saiu a dor da coluna Da perna do bradinho Quem já melhorou aqui na frente Levanta a mão aqui Que eu quero ver Conta aqui A senhora o branco Já melhorei Minha dor na coluna Estava com dor Estava O que que Não abaixava O que que fazia Estava Qualquer coisa Que eu mexia Assim doia Não está doendo mais Bastante Agora não está mais não Vê do lado aí Fala Dor no meu braço Dor no braço Mas você está botando a mão No que? No cotovelo? No cotovelo aqui No cotovelo Até cotovelo aqui é curado Até dor de cotovelo Amarelo Dor no braço também Pastor Não levantava ele? Estou fazendo tratamento Estou fazendo tratamento Até que altura Só levantava Só isso aqui E agora? Agora já estou Ó que bonito Amarelo Dor nas costas Passou? Passou Você também dobrava Doía? É Não está doendo mais? Não está não Amém Quem foi mais? Ali o branco Dez anos que eu caí Dez anos que você caiu Na firma E eu andava toda Imita Mas você andava aqui Imita aqui Espera aí Jesus Está na frente um pouquinho aí Aqui na frente É para cá o Carlos É aqui que todo mundo vê Aqui Você está mandando assim E agora? Agora eu ando assim Anda assim agora Anda para cá de novo Mulher de Deus Você vai dar até uma corrida Para Jesus aqui Vai lá Corre para Jesus Corre 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 que o ônibus vai sair Você está com medo de correr Não Você está com medo de correr? Não Então corre agora Vai lá Assim Olha 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 Quem mais pessoal? Fala Tentativa de dor no joelho Como é que é tentativa Eu não conheço isso Estava tentado No joelho Contato também Tá bom? Não desista A bênção está sobre você Você tem que crer Tem mais alguém? Tem mais alguém? Então vamos voltar para o lugar Que estou em cima Está estourando o meu horário Sentem por favor Eu hoje estou até mudando aqui De vez que chamar A novela da vida real Eu vou chamar já as missões O Cazaquistão Oh Jesus bonito Vamos ao Cazaquistão Por favor Recebemos mais um testemunho Do Cazaquistão Um país localizado na Ásia Central Nação cheia de história Que também sofreu com a ocupação soviética Mas que tenta se reerguer Desde a sua independência Em 1991 E nós nos alegramos Em alcançar esta imponente nação Graça e paz missionária Me chamo Gubahá Nurubetova E sou do Cazaquistão Já começa essa mensagem Dizendo que estou gostando muito Das suas mensagens e orações E que devido a um problema Que eu fui diagnosticada Precisava fazer uma cirurgia E confesso que fiquei com muito medo Mas logo senti no coração De buscar forças na palavra de Deus Assim como o Senhor ensina E logo pedi oração na sua página Louvado seja Deus Pois senti fortemente a presença Do médico dos médicos Antes, durante e depois da cirurgia Não houve sequelas E eu estou muito, muito feliz Agradeço a Deus Ao Senhor e a sua equipe Quem confessa a palavra Da vida eterna para o mundo Se torna embaixador de Deus Tamanha honra Deve ser realizada com amor Antes eu não sabia Por que o dinheiro ia embora Sentei aquele desejo De colocar uma TV a cabo Na nossa TV Quando eu peguei a nossa TV Comecei a assistir Os programas de Soares Do Pastor Jame E assim a gente sentiu O desejo de ser patrocinador Aí começamos a assistir o culto Hoje a gente pode abrir a gelatel Contar um beijo Contar um danone Contar tudo que antes Nós não tínhamos E o mesmo salário Pagamos o calmo Pagamos essa casa E Deus está nos prosperando De um jeito que Às vezes a gente tem Perguntas para os profissionais Como a gente consegue isso Mas é o entendimento Que Deus nos dá Que a nossa fé cresça Todos os dias E por meio dela Alcancemos muitos povos E nações Hoje, amanhã e sempre É muito bonito Fazer a obra de Deus Você que ajuda mensalmente Continue fiel Se você tem um chamado E ainda não se inscreveu Vamos passar aí Passa lá Que meu horário está curto Eu tenho que dar a corridinha Aqui você tem a inscrição Tem que dar nada aqui agora Depois eu falo do dia da oferta Isso aqui você leva com você Essa cartela aqui Tem todas as informações Tem uma revista Aqui no QR Code Tem uma oração Preencha E no verso Há um pedido de oração Nós andamos por fé E não por vista A Bíblia diz que Deus é quem dá semente É o que? Semeia Então Deus não vai tirar nada seu Deus vai dar você Para você da igreja Se você vai começar hoje Amanhã daqui a uma semana Daqui a um mês Não importa Você só tem que crer Que Deus vai lhe dar condições Pode ter certeza disso Deixa Vocês podem cair Deixa eu mostrar para vocês Eu vou Vou fazer o máximo Para conseguir Que eu li o testemunho aqui Muito importante Que fala do patrocinador O testemunho da novela Da vida real Vai ser bem rápido mesmo Vai passar Eu já volto Diretor Dá para passar? Se dá Passa por favor Lucilene Sostini Saem do interior do Amazonas Rumo a Manaus Para trabalhar e estudar Comecei a trabalhar em 2005 Como professora contratada E eu tinha o desejo De ser compulsada Eu fazia muitos por si Comecei como consultor de venda Consegui o emprego Numa grande empresa De farmácia Adquiriu mais experiência Até que 2006 Conheci o Show da Fé O que me atraiu Era a oração A palavra de Deus O que me atraiu É levar o evangelho A todas as pessoas E eu tinha um desejo Eu fiquei assistindo Esse tempo todo Eu só comecei A ser patrocinadora Em 2009 E eu consegui Esse 2009 Eu passei um ano Patrocinando Aí que eu fui visitar a igreja E lá eu me senti muito bem Me senti maravilhada Me senti muito feliz Em 2013 O casal retorna ao interior E Lucilene trabalha Como pedagoga A partir de 2014 O meu esposo Começou a trabalhar Numa drogaria Já como gerente Até que por volta De 2018 Os donos da drogaria Que eram meus parentes Levaram a drogaria Para a cidade deles Eu disse Senhor Eu não sei De onde eu vou começar Não sei Mas o senhor Me dá a direção Nós tínhamos que montar O próprio negócio Para nós Continuar a nossa vida aqui Aí a pastora Me deu uma palavra Me incentivou E disse que Eu ia vencer Aqui na cidade Quando Deus falou comigo Usando um missionário No senhor da fé E disse que Não precisaria Trocar de lugar Para prosperar Eu patrocibei Meu esposo Porque eu achava Que ele precisava Ter mais desenvoltura Ele obteve Mais experiência Como empreendedor Ele se tornou Um homem mais visionário Sei que juntando Nossas economias Deu para Iniciar A drogaria No ano de 2019 Nós abrimos A nossa drogaria A estrutura Estava tudo pronta Mas não tinha Medicamento Mas foi prosperando Foi muitas bênçãos Foi muita correria Na drogaria Fazer a fila A primeira drogaria Tem a metragem de 10 por 14 de fundo Na nossa primeira drogaria Nós temos Quatro funcionários Continuando em oração Fazendo propósito Com a nossa pastora Que ela nos deu Uma palavra Que da rocha Brotaria a água Bora fazer uma campanha De oração Meio dia Bem sete dias As campanhas Na igreja Veio a nossa Segunda drogaria A segunda drogaria Tem 14 por 7 de fundo Na segunda drogaria Nós temos Mais três funcionários A segunda drogaria Foi inaugurada Em 2020 E trouxe Bons resultados Mas as bênçãos Continuaram No ano seguinte O casal Adquiriu O mercado E nós tivemos Entendimento De fazer Na área De alimentação Mercadinho Comercial Luciana O comercial Tem a metragem De 10 por 15 de fundo Nosso comercial Nós temos Mais dois funcionários A transformação Total E ainda é pouco Que Deus tem ainda Para ele Acredito que Obediência E fidelidade É resultado De tudo Que Deus fez Na nossa vida E a ele Que eu dava Toda a glória Que eu citei Nós temos Que querer Colocar Quer dizer Você coloca Empresa Que não existe O que ela fez Colocou o marido Para ser um empreendedor Isso é um ministério Se Deus dá Você aceita Que Deus não deixe Voltar para você Você é de casa Também Pega as informações Aqui no QR Code Anote a conta Do Bradesco Agência 3378-2 Conta 29315-100 Mas hoje faça E você que vai ser Se você vai começar Se inscreva como patrocinador Se você vai começar Amanhã Daqui a uma semana Que o mês Não importa Só aceite Que Deus vai mostrar Que é ele que vai Ele não vai tirar seu Ele vai dar você Para você da igreja Tá bom? E não esqueça Que pode fazer também De outro banco Para o Bradesco Acrescente o nome Da Igreja Internacional Da Graça de Deus E o CNPJ 30902-803-0001-00 O Pix pode ser feito com o CNPJ Abre no aplicativo do banco Palavra fixe Chave Pix é o CNPJ Lotérica Vá lotérica e diga doação Para o show da fé Código 3091-2065 Deixa eu responder A sua pergunta Primeira pergunta Por favor Pastor O que fazer Para que os nossos talentos Não sejam enterrados? Usá-los Praticá-los Se ofereça Toca uma guitarra Se ofereça numa igreja Gosta de cantar Se ofereça para o coral Que se vocês não tiverem Eles vão dando jeito De pregação Vai para a praça Pode ter certeza E principalmente O talento que nós temos Que é o amor Colocar essa Eu gosto do Pedro Quando ele disse Eu não tenho prata nenhum Mas o que eu tenho Eu Então quem tem Jesus Dá Jesus para os outros Coloca em prática Tá bom? Segundo Oi pastor O que significa Ser a noiva de Cristo? Se guardar para ele A noiva se guarda para o noivo Nós nos guardamos para ele No mundo espiritual É claro Você mostrar Entenda bem Que assim como a noiva Não se contamina Com outra pessoa Nós não contaminamos com o mundo Nós somos a noiva de Cristo Para aquele grande dia Que se chama As budas do cordeiro Que é o casamento Quer dizer Que é aquele encontro triunfante Mas tudo isso Bem espiritual Bem simbólico Tá bom? Então é o compromisso Que temos De não nos contaminar De maneira alguma Vamos abrir o coração? Pastor Pastor Sou uma jovem doente E a cada dia Minha situação piora Além disso Meu irmão Me causa Grande preocupação Às vezes Eu me sinto perdida Em meio a tantos problemas Por isso Peço ajuda Na palavra Preciso que Deus Opere na minha vida Por favor O que devo fazer? Crê no Senhor Jesus Cristo Serás salvo Tu e a tua casa Crê a nossa promessa No que está escrito Cuide de você Agora dessa ideia Pelo jeito que você está Mas você está Muito assim Crua No evangelho Procure pastor Uma igreja Onde você vai congregar Vai se alimentar E você vai tomando posse Das bênçãos Não só para você Como para o seu irmão também Agora você tem que cuidar Se ele está Uma pessoa doente Comece a declarar Digo fraco Só for Se trate Claro Não sei se você está Se tratando Se trate Mas vai assumindo O que a Bíblia fala A teu respeito E a respeito Do teu irmão É tu e a tua casa Correndo Vamos falar da nossa TV Por favor Até então Dia de semana Eu estudo Então a nossa TV É uma grande ajuda Porque fica difícil De ir para os cultos Dia de semana Só for até então Nos domingos Aí assistir As mensagens do missionário Ajuda muito Na minha comunhão com Deus É muito bom Para mim Quando eu tinha 5 anos Eu comecei a usar óculos E era forte O grau do meu olho E eu sei ele Até os 11 anos Aí eu parei Só que até então Eu ainda precisava Porque eu tinha Muita dificuldade Na leitura Na verdade Foi o primeiro culto Que eu tinha assistido O missionário Na nossa TV Ele falou Que eu ia orar Pelas fístas Aí eu coloquei A minha mão nos olhos E eu recebi a cura E depois disso Eu nunca mais Pressei os óculos A nossa TV É uma bênção É maravilhosa E eu estou muito contente De ter ela em casa E quem não tem Vamos passar aí agora Pede a programação Por que nós falamos Da igreja Não é nenhum objetivo A não ser evangelização Tem custo Porque tem custo Tem equipamento Tem tudo isso Tem as emissoras Mas é custo Para custo E está agora Com sinal novo Alguém já mudou Os equipamentos Alguém já mudou De alguém aqui Está tremendo Você vai gostar Pegue Leve para casa Você ligue De casa 0800 201 4000 Corre assim Que tem a oração Fiquem de pé Por favor Essa oração Vai ser estendida Lá para a sua casa Algumas emissoras Vão sair do ar Daqui a pouquinho Aí eu vou continuar Feche os olhos Isso Pai Tudo que eu pedi Para esta pessoa Eu peço para a família A moça disse O meu irmão Traz preocupação Meu Deus Entra nessa casa Onde tem alguém doente Entra nesta casa Onde tem alguém Preso na bebida Entra nesta casa Onde tem alguém Preso nas drogas Entra nesta casa Onde tem alguém Enfeitiçado Em macumbado E eu quebro O poder das trevas Eu quebro o poder Do inverno E do diabo Tire as mãos Dessa família Fora dessa casa Fora dessa família Agora Em o nome do Senhor Jesus O Senhor Jesus Onde tem alguém